Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Legenda por Sônia Ruberti Muito bom dia, amigos e amigas da JR Rádio. Estamos começando mais uma edição do programa Hora de Notícias. Nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, trazemos aqui um programa muito especial que será dividido em dois momentos. Na primeira parte, vamos bater um papo com o pessoal, com as meninas aqui do Favela Vive. Elas vão explicar direito como funciona essa organização. E depois vamos entrevistar a Samara, ela que vai fazer o Wilson, um sorteio hoje aqui de Star Wars. Está rolando aí uma promoção, mas ela vai explicar isso depois. Mas primeiro vamos conversar com as meninas. Bom dia, Wilson Novaes. Bom dia para você, Rony Brainer. Bom dia para a Alice Pina, ela que é fundadora desse movimento, essa organização Favela Vive. E as suas companheiras que são integrantes desse movimento, que é a Isabela Ferreira e a Vitória Moura, que participam aí da diretoria. E que a gente vai conhecer mais um pouco o que vem a ser o Favela Vive, para aqueles que não aconteçam, que não conhecem, lógico. E a gente vai conversar muito, entender um pouco melhor desse tema aqui no nosso programa, na manhã desta quinta, né? Quinta-feira, quinta-feira, a semana está acabando, amigo. Está voando, o ano está voando. E o ano já foi, a gente já pode dizer que o ano já foi. Bora ver o que é destaque aqui, para a gente voltar com as nossas entrevistadas. Desigualdade entre os alunos do Brasil é uma das cinco maiores do mundo, para você ter uma ideia, né? O Guedes, o comandante, o guru da economia brasileira para o governo Bolsonaro, disse que quem falar em CPMF é demitido do governo. Só que ele já admite também, e não será demitido, e vai criar um imposto aí sobre as transações digitais. Porque disse que tem muita sonegação na venda digital. Ele já anunciou isso aí. Nós vamos falar sobre as rachadinhas. É o tema aí, ontem foi investigação aí sobre a questão aí do Bolsonaro, né? O Flávio, é tema, prazo para pagar a segunda parcela do décimo terceiro, acaba amanhã. O goleiro do seu time, ex-goleiro, né? Ex-goleiro, né? Baiano Jean, foi aí para a mídia social, não por nenhuma nova fato na vida profissional dele, foi de oito socos no rosto da mulher, rapaz, dentro de um hotel. Você sabe qual foi o motivo? Foi o quê? Briga por onde iam passar o Réveillon juntos. Ah, tadinha, brincadeira. Sai do Brasil de férias, um rapaz de 24 anos, uma esposa jovem, vão para o Orlando, ontem foram para a Disneylândia, ver Mickey, Mouse e tal, e depois vão para o hotel e ele dá um bocado de porrada na mulher, agora tem contrato rescindido, vai ficar mal na fita para todo mundo aí. Em questão judicial, porque nos Estados Unidos, mesmo ela retirando a queixa, ele continua preso, não tem história não. Hoje ele pode ir para a rua, porque tem a questão da fiança, vai interpretar a lei, se tiver, paga uma fiança, vai continuar respondendo o processo, mas vai para a rua, não é? Nós vamos apenas destacar esses assuntos. Ontem o senhor assistiu o time que vai ser o adversário do Flamengo? O time B, né? O time B, foi o time B. Eu quero o A. Você quer o A? Eu quero o A, claro, para não ter essa desculpa. Sábado, Flamengo aguarda. Em 81, não foi 81, não foi? Foi 81. Foi o A. Foi o A. Mas era outra realidade. Mas sempre que os caras falaram que jogaram bêbados o jogo de 81, né? Foi? Foi. Então hoje estão drogados. É, claro, não tem desculpa não, o jogo é bom. Mas é bom, o time é bom, o Liverpool é bom, e se não fosse bom não estava onde está, a gente vai falar sobre tudo isso, ou se der tempo, mas o tema de hoje é o Favela Vive. E eu já vou saudando aqui a Alice Pina. Bom dia para você, Alice. Bom dia, Wilson. Pode ficar à vontade que esse microfone capta você até lá na sua casa. Fique à vontade. Bom dia, Wilson. Bom dia, Brian. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para a gente estar aqui esplanando o nosso projeto na rádio de vocês. É uma oportunidade grandiosa e somos gratos por estarmos aqui mesmo. Vou passar a palavra para as minhas. Pois, eu vou perguntar o seguinte, para entrar no Favela Vive tem que ser bonita? É, porque chegou todo mundo aqui produzida e bonita. Quem é que é a Isabela? Eu. Bom dia para você, Isabela. Bom dia, Wilson. Bom dia. Bom dia, Brian. É, Brian. Bom dia, é um prazer estar aqui também falando um pouquinho sobre o nosso projeto, que hoje está alcançando várias pessoas e é uma felicidade enorme para a gente que começou com um pouquinho e hoje já tem quase 80 pessoas sem diretoria. É, né? Que legal. Então, agregou muita gente. É aberto a todo mundo, assim, jovens e não importa mulher, homem, a idade, nada disso. É aberto. É aberto. Integrar o projeto, ter um perfil para o projeto. E também a Vitória, que está aqui com a gente, é da diretoria. Já tem muito tempo que está aí no Favela? Desde o início. Do início. É das fundadoras. Membro fundador. Bom dia para você. Pois, a gente vai conhecer mais qual é a proposta de vocês, o que é que realmente essa organização busca, o que é que vocês têm feito. Vamos entender melhor. Fiquem à vontade para contar tudo isso e nós já vamos começar. Você é presidente, né? É presidente ou coordenadora? Sou fundadora e diretora. Fundadora e diretora, né? Quem dá diretriz. Exatamente. Quando foi que nasceu esse projeto, Alícia? Então, o Favela Vive, ele começou como carreira só, o Wilson. Faço trabalho social, ação voluntária, desde os meus 12 anos, na verdade. E aí, com aquela coisa de criança, né? De adolescente, eu pensei em vários nomes, fui tentando puxar alguns amigos meus para fazer o trabalho em conjunto. Hoje é um grupo diferente do que começou. Eu comecei minha carreira voluntária, de ações voluntárias sociais, numa igreja protestante. Hoje a gente já é um grupo bem distinto de padrões, né? A gente é altamente receptivo para todo o público que quer se integrar, que quer se integrar. Vocês não estão ligados diretamente a nenhuma denominação religiosa, né? Pode entrar pessoa de qualquer credo religioso. Eu falo sobre o início da minha carreira voluntariado mesmo. E o Favela Vive, hoje, ele agrega, como a Isabela falou, são 86 jovens na diretoria, fora voluntários e pessoas que contribuem com a gente sempre, nas nossas ações, com doações, com visitas, doando seu tempo. E a gente está em crescimento. Nosso objetivo é crescer, crescer e alcançar o maior número de famílias possíveis. Bem, vocês... é um trabalho de assistencialismo? É mais ou menos nesse foco? A família carente está precisando de... vocês fazem um acompanhamento e vão lá e dão essa ajuda? Sim. Doações, né? Exatamente. O Favela, hoje, é uma organização realmente comunitária, que contribui com as comunidades carentes de Equé. Esse ano foi um ano de peso para o Favela. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer a ação no início do ano de material escolar. A gente conseguiu fazer Dia das Mães, a gente conseguiu fazer a Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças. A distribuição de agasalhos também, a gente conseguiu fazer cestas básicas. E vamos fechar o ano com chave de ouro, com a ação de Natal. Perfeito. E aí tem uma programação para praticamente o ano todo. Vocês estão encerrando 2019, mas já vão pensando em 2020. Sim, com certeza. No que é que vai ser feito, né? Agora, Alice, tem algum bairro específico ou são alguns bairros que vocês trabalham? Porque, por exemplo, eu acompanho algumas ações sociais, mais do Centro Espírita que eu sou ligado. E a gente normalmente vai ali no quilômetro 3, quilômetro 4. E quando a gente chega ali com, normalmente é sopa e alimentos, a quantidade de pessoas que se aglomeram ali, de crianças, idosos. A gente às vezes fica muito tempo aqui na cidade e quando você chega ali você toma um choque. Porque a realidade é muito diferente da que a gente vive aqui para o lado do centro, o Mandacarujo, o Quirromão. Como é que vocês trabalham assim nos bairros? Vou voltar aqui a citação que eu fiz anterior, Brian, porque puxa o assunto que você falou. A questão do cadastramento das famílias é muito importante. Porque a gente sabe que hoje a pobreza, a fome, ela atinge diversas famílias, diversos bairros. E o nosso projeto ainda não pode alcançar todos. E a gente tem o sonho que alcança. Mas alcança muita gente. E voltando aqui ao que eu ia falar, a questão da preparatória, da gincana preparatória para entrar no Favela Vive e ser integrante, ativo mesmo, é baseado muito nisso que você falou, na questão da preparação para ir de encontro àquela realidade tão diferente. Então essa preparatória é mais para o pessoal mais jovem que quer adentrar no Favela Vive. A gente recebeu na faixa etária de 15 a 23 anos dessa preparatória passada. E tem pessoas muito novas, jovens, novos estudantes de ensino médio que às vezes estão ali no seu ponto de conforto em casa, do quarto para a sala e vai sair e se diverte e não conhece essa realidade tão distinta, essa realidade tão precária, tão difícil que está do outro lado da ponte, vamos dizer assim. Então essa gincana preparatória é exatamente para isso. A gente cria rodas de conversa, como foi na nossa preparatória no mês de novembro, foi 20 de novembro, me parece. E a gente cria rodas de conversa, a gente explana mesmo a real situação, o que as famílias estão passando, quando você chegar lá, o que você vai encontrar lá, como lidar, o que falar, o que fazer. Porque às vezes eles não têm realmente essa preparação. E aí por isso que não podem entrar na favela, entrou. Por isso que a gente cria essa base. Além desse pensamento mais social, voltado para o social, vocês realizam atividades de recriação, lazer, de congraçamento? Ou não tem esse outro foco? Na verdade, nessas ações que a gente faz, a gente procura agrupar tudo isso. Então a gente não vai, chega na casa e faz a doação e vai embora. A gente sempre para, conversa, dialoga com as crianças, com os pais, com as mães. E para o ano de 2020, a gente tem um calendário aí com o membro da diretoria Lucas Valverde. A gente tem um cronograma aí de recriação mais específico para essa área mesmo. Eu, na verdade, talvez não fui bem entendido. Eu vou falar assim, entre vocês, por exemplo, 84 sócios, trabalhou, 86 diretores. Aí, em um dado momento, fala, não, nós vamos realizar um evento entre a gente, um encontro, uma confrateria. Isso pode ser feito também, não é só o encontro para o trabalho e para as famílias. Vocês também se reúnem, porque o jovem pede muito isso, não é uma necessidade, inclusive. Sim, eu entendi errado. Sim, sim, não vai ficar lá. E nós nos encontramos, fazemos reuniões mensais. E fora a reunião que eu falo é para tratar tanto do projeto, como para brincar, para conversar também, Wilson. É muito importante, porque é o que eu sempre falo. A gente é um grupo voltado ao trabalho social, mas nesse grupo existem jovens também passando dificuldades pessoais, dificuldades nas suas famílias. Então, a gente não pode curar uma família se um dos nossos estiver doente. É o que eu sempre falo. Então, a gente procura criar mesmo um vínculo de família, de amizade, de lealdade, de sinceridade, de conversa, para podermos ir em união, ajudar as famílias. Eu fiz essa pergunta porque o jovem, nós que não somos jovens, já fomos. E uma iniciativa como é, tem pessoas de todas as formas de pensar, de convivência familiar. Por exemplo, um dos maus, a cidade dessa nova, nessa nova não, já tem muito tempo, que é a droga. Que hoje chega, entra nas casas. Difícil você encontrar um jovem que não já usou, que usa e tal. E aí, vocês têm essa preocupação também sobre essa não deformação dessa sociedade jovem que estão com vocês aí participando do Favela? Sim, nós temos essa preocupação. O que você citou, a questão da droga, é realmente assustadora. Hoje, a realidade dos jovens, eu acredito que no país inteiro, No nosso município, em que as meninas vão concordar comigo, é difícil você procurar um grupo de jovens, um grupo de amigos que você sabe que não tem uma relação com isso, né? Com essa... Eu acho que é um meio de fugir da realidade, na verdade. Eu acho que é derivado de uma pressão, ou familiar, ou social, ou de uma frustração. E como a juventude, a adolescência, é o período mais delicado, acredito eu, da formação de um ser humano, porque ele está ali absorvendo conhecimentos, ele está ali formando sua personalidade, ele está ali pensando o que ele quer ser do futuro, está fazendo uma análise crítica de toda a sua vida. Ele é cheio de passado e de futuro, vamos dizer. Então, o jovem tem tudo para ter uma ansiedade. Então, isso leva muito ao uso de drogas, de entorpecentes. É, e leva a um fato que, ultimamente, até tendo chocado de uma forma, que é a questão do suicídio, por exemplo. E aí, eu vi um jovem, um rapaz saudável, eu vi a mãe, que é minha conhecida, assim, ela passou um relato, né, de como ele vivia na igreja, na igreja, pessoa, aparentemente assim, não conhecia mais, do bem, e de repente resolveu, a vida não tem mais interesse para mim, acaba com a vida. Então, talvez esses, eu, talvez não, eu acredito que esses movimentos de jovens, assim, com esse foco que vocês estão dando, é muito importante até para isso, né, a pessoa que se sente, ah, não tem mais sentido, terminei com a namorada, e não sei o que, não sei o que, perdeu a vontade, talvez essa convivência, né, facilite até ele fugir disso, né, sair disso. É mudar o seu direcionamento, né? É mudar o seu direcionamento. Porque, às vezes, a pessoa perde o sentido da vida, mas aí, quando a vida dela passa, tem uma função para outras pessoas, ela pode enxergar que a vida dela tem um sentido. Vem as cobranças, né, porque vocês chegam junto, tem quem cobrar, né? Sim, a questão é ocupar a mente mesmo, né? E outra coisa que se cobra muito do jovem, é para o jovem não ser omisso nas decisões políticas. Você já foi candidata em Jiquet, vereadora, tão jovem, até eu diria até que a questão é hereditariedade. Seu pai é político há muito tempo, é meu amigo de infância, eu contava aqui que a gente tem ano que conhece Pina, que convive com Pina. Mas é, é muito tempo, são séculos. Eu vou lhe dizer, são séculos. E aí eu pergunto para você, vocês discutem também política? Porque não é criticar e dizer assim, ah, Alice, você está fazendo isso porque ela pensa politicamente. Eu acho que é saudável que você pense politicamente, que você forme grupos. O político tradicional não forma os grupos deles. Por quê? Porque você é jovem, não fazer a mesma coisa, não buscar no jovem esse agregar de valor, tanto pelo trabalho que vocês têm a lei social, mas também tem o fundamento político. O jovem tem que participar, sim, da política. E vocês pensam também, isso é discutível, não é? O Favela é uma organização política porque acreditamos que a política são todos os atos do nosso dia a dia. Tudo é uma política. Claro. Nosso exercício de cidadão, nosso exercício de direito e de dever é uma política. Porém, não é partidário, certo? Nós somos altamente respeitosos nos nossos integrantes da diretoria. Tem integrantes que têm crenças diferentes, têm opiniões diferentes na política. O que nós criamos como pauta mesmo para a discussão é a desigualdade social, a segregação da favela, da periferia. E o que nós podemos contribuir para o aumento da interação, da integração das crianças e dos adolescentes. Aí o Brian faria essa pergunta e o telespectador lá perguntaria. Alice, vamos supor se essas duas companheiras aí fundadoras, a Isabela e a Vitória, chega para você uma hora e fala assim, ó, a gente foi cooptado aí pela política, nos chamaram para afiliar o partido. Nós vamos ser candidatos. Sairiam as duas da favela ou continuariam? Claro que não. Não, né? Então, direitos iguais. Com certeza. Pois é. Alice, é uma forma até de a gente entender esse projeto de vocês. Eu conhecia em parte, não vou dizer que conhecia como é, não sabia dessa denominação, mas eu acho muito interessante e que inspire até outros jovens, até, né? Em outros grupos também fazerem a mesma coisa. Eu acho que o jovem, ele tem que estar presente em tudo. Em tudo. Desde o questionamento, que o jovem está no instinto do jovem, né? Reclamar, queixar, mostrar o que está errado, criticar, participar. E vocês buscam, lógico, com um fundamento muito interessante, que é olhar pelo social, as dificuldades que o semelhante passa, né? Oi, Wilson, deixa eu te falar uma coisa em relação a isso que você falou de inspirar os jovens. Uma coisa que eu digo sempre é que quem vive fazendo o bem, fazendo trabalho social, alcançando realidades diferentes, vive 10 anos à frente. Porque as meninas vão concordar comigo, e se elas quiserem falar sobre isso também, a realidade que nós encontramos lá, quando chegamos lá naquelas casas, é algo que faz a gente repensar a nossa vida, faz a gente repensar nossos valores, nosso dia a dia, faz a gente pegar nosso problema, que outrora achávamos enorme, gigante, diminuir ele lá pra baixo e falar, não, somos capazes de resolver, somos capazes de ir atrás, somos capazes de fazer muito mais, porque tem pessoas passando dificuldades muito maiores que as nossas. E a cabeça do jovem, como eu falei aqui, ela tá em construção, né? E às vezes, vou pra um lado bem sensível aqui agora, na juventude, acho que isso é mais pra interior, porque na capital, às vezes o movimento é maior, o ciclo é mais rápido, o ciclo se fecha e começa mais rápido, não tem esse tempo. Mas no interior, nas cidades menores assim, tem muita picuinha de jovem. Por exemplo, ah, começou aquele grupo ali, é isso, é aquilo, é aquilo outro. E, na verdade, nosso pensamento nunca foi esse e nem passa pela nossa cabeça isso. A gente quer ajudar, a gente quer fazer o trabalho social sem pensar em cópia, sem pensar em nada disso. Então, nós vivemos avançados, tipo, procurando fazer algo bem maior do que isso. E quando alguém se inspira na gente, quando alguém tem a gente como exemplo, é um prazer. Muito bom. E a gente não tem nada contra isso. É, você falava isso, eu vou contar aqui, rapidinho, um caso. Teve uma época, há muitos anos atrás, que um determinado amigo, ele entrou na política aqui de quer. E ele também não tinha nenhuma vivência na política. Ele era um profissional e chegou na política, foi prefeito, foi deputado e tal, e eu andava muito com ele. Nós éramos contemporâneos e tal, eu andei muito com ele. E uma certa feita, ele candidato, ele nos chamou, eu e alguns amigos, para irmos a uma comunidade aqui, para ir lá pedir voto, mostrar a cara dele, que chama Bandinha. Eu não sei se vocês conhecem, ali na Baixa do Bonfim, sobe assim. Hoje já está interligado com o Jardim Tropical, já ligou tudo, porque fez aquelas casas. E nós fomos meio-dia, horário de meio-dia, o cara pediu voto. Menina, quando eu entrei no lugar, eu saí deprimido. Como é que você vai pedir votos a essas pessoas, sem ter nada a oferecer? As pessoas, literalmente, passando fome. Cada casa com cinco, seis crianças pelo chão, o cara pegava um osso. É verdade, eu pensei que isso não existia. Um osso com carne, jogava dentro ali para dar o tempero, amarrado, eu não gosto de tirar para a água ter gosto e essas crianças alimentarem. Como é que você tem coragem de ir para uma comunidade apenas pedir o voto, sem fazer nada? Você não vai resolver o problema de todos, ninguém consegue. Mas, pelo menos, fazer a sua parte, né? Talvez seja isso o importante desse trabalho de vocês, e que seja seguido por outros. Quando for para algum lugar desse, que pelo menos tenha feito um trabalho que justifique justamente o pedir o voto depois, o reconhecimento. Mas que faz, é muito complicado. É impressionante, Wilson. A gente estava discutindo saneamento básico aqui, ontem, e nesses bairros, nesses lugares, quando você chega lá, você vê que não tem nenhum. Deprime, deprime. São pessoas que fazem necessidades na rua, no mato mesmo, porque não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem nada. É algo que choca. A gente, às vezes, toma esse choque de realidade quando vai para lá, porque é muito diferente da nossa vida aqui, né? Nosso cotidiano. Águinha quente, pananá, água filtrada, água gelada. Lá não existe isso, entendeu? São pessoas, muitas vezes, que dormem no chão, mesmo entrei na casa de um senhor, que a gente estava vendo a doação de cama para ele, que ele estava dormindo no chão mesmo. O senhor que não tinha que dormir. Porque a gente, às vezes, está na zona de conforto e não imagina. Vocês que estão indo a encontro desses lugares, vocês vejam isso. Chegando num lugar e dizem, eu reclamo tanto, porque eu durmo de tal forma, porque o ar-condicionado está de tal forma, ou ventilador, ou em minha casa não tem quatro televisões, uma para cada quatro. Mas tem pessoas que não têm nada. E vocês que são jovens, que ainda estão, vamos assim considerar, informação, vocês veem isso com um olhar bem diferente até de quem já está mais acostumado, né? Pô, não, quer falar? Fala e fica à vontade. A questão da inspiração que você tinha falado, eu acho que quando a gente vai a cada ação, a gente sai melhor do que como a gente chegou. Mais comprometida, né? Sim. E até da questão que você citou sobre o suicídio, enfim, eu acho que quando você tem algum problema e você visita alguma família dessa, você vê que, às vezes, seu problema é bem pequeno em relação a tudo aquilo. E aí você começa a repensar na vida e falar, poxa, às vezes eu reclamo de barriga cheia, eu reclamo tendo tudo. Então, faz a gente repensar essas questões também. E é o que eu falei, que nós saímos melhores toda vez que a gente pratica alguma ação. O sorriso das crianças ao ver uma coisa tão simples pra gente mudar o dia, mudar tudo. E é isso. Eu acho que vocês, com esse trabalho, como tantos outros que podem ter por aí, que eu não sei, não conheço todos, mas, inclusive, fazer uma referência aqui, o nosso companheiro Éder Ramos, que foi quem sugeriu a gente fazer essa entrevista, porque ele fez uma entrevista com a Alice e achou muito interessante a proposta. E isso é bom, se tiver outros grupos, até que nos procurem, eu acho que a gente tem espaço aqui pra isso. Vocês, jovens, vocês vão, com esse trabalho, até que saia um dia que vocês vão casar e tal, se não de ação e vão ter família, mas vocês têm um senso crítico diferente de quem só pensa de uma forma que tudo é festa, que tudo é alegria, que tudo é isso. É o senso crítico que vocês já estão pegando aí nessa forma. Conhecer o outro lado da moeda, né? É, exatamente, a questão de sair da zona de conforto mesmo, Wilson. Verdade. Nós temos algumas famílias, não respondi, o Brian, se não me engano, não te respondi, sobre os bairros que você perguntou. Nós temos algumas famílias cadastradas no quilômetro 3, fora Joguim Romão, quilômetro 4, Mandacaru, Cachoeirinha, e estamos fazendo cadastramento de novas casas agora. E eu vou explicar como é o processo de cadastramento. Mas antes, falando sobre essa questão que Isabela falou, da gratidão e do repensar, a gente tem uma família cadastrada no quilômetro 3, e a gente está acompanhando ela há mais de um ano. Nesse período, a mãe, ela engravidou, ela entrou em gestação, e a gente acompanhou essa gestação da Nathiele, até ela ter o neném, ela dar a Luiz Atalane, que é a nossa primeira afilhada do Favela. E a gente fez um documentário para o Colégio Modelo, esse ano, eles estavam estudando sobre atividades filantrópicas, e eles chamaram o Favela para fazer um documentário. A gente capturou umas imagens e uma fala de Nathiele, depois eu vou te passar por e-mail, para você ver a gratidão da família. Se você tivesse essa imagem, até você passasse pelo Zap agora, a gente podia reproposir para nós. É que você vai pelo WhatsApp. Ah, sim. É grande, né? É grande, né? Eu posso te mostrar para ver o que você pode fazer. Certo, porque a gente podia jogar no ar para o pessoal ver, mas não sei se... Pode colocar no blog também. É, depois a gente pode colocar. É um testemunho, né? A Nathiele falando que... Está até no nosso Instagram também, não está? O documentário. A Nathiele falando que ela não sabia o que era receber um café da manhã no Dia das Mães, que ela não sabia o que era receber uma cesta de Páscoa, que fez uma diferença muito grande na vida dela, não no sentido só financeiro, materialista, mas de se sentir importante, a gente se sentir lembrada, abraçada. E o sentido que isso dá para a nossa vida, de contribuição, de ser útil, é excepcional. Perfeito. Vou mandar aqui alguns abraços, porque tem um pessoal que está, além dos que estão aí compartilhando nos seus Facebooks, tem um pessoal que está aqui anotando, o Arlés Araújo, o Éder Ramos está aqui nos acompanhando, o Austin Pinto, o Austin Pinto está aqui, Jesus Dias está por aqui também, nosso companheiro é quem faz nossa programação radialista, está aqui ao nosso lado, a Cíntia Kael Igleschmann, lá na Alemanha, acompanhando o trabalho de vocês aqui, que ela é da região, mas mora na Alemanha, e está por lá, mandando um bom dia, José Augusto Barros Brito, está aqui também com a gente, Gil Ribeiro, também está aqui entrando, assistindo, José e Aldo Laranjeira, Paulo Sérgio Santos Oliveira, todo esse pessoal aí está acompanhando, o Wilson Midlis, jornalista, nosso companheiro, ele diz aqui, o que é que o Bida diz aqui, beijos para essas meninas lindas, e comprometidas com projetos comunitários, beijo especial para a Alicinha, Márcio Duque está aqui com a gente, Chico Salles, essa grande figura, grande artista plástico, não nos abandona, o Bolinho Glauber, jovens, ouça aqui a mensagem do Bolinho, ele diz assim, jovens que vão transformar o mundo, parabéns as meninas por essa iniciativa, eu também acredito muito na juventude, é preciso que a juventude saia daquela só do... Olha o Bolinho Glauber, talvez a gente não mude o mundo, mas vamos mudar o mundo das pessoas que estão próximas a nós. Mas é fundamental, eu me lembro daquele episódio dos caras pitadas, na Direta Já, que aquela meninada foi para a rua, e foi um símbolo daquele movimento do Direta Já, muita gente ali não continuou, saiu e tal, mas mudou muita coisa naquele momento, então cada movimento desse, uma organização como a de você, é aquela do passarinho, é uma sementinha que funciona, que funciona, perfeito, mas continue aí falando, fica aí. Sim, sim, ela vai falar sobre a questão do cadastro, para as famílias. O cadastramento das famílias do Favela foram feitos a partir de zona de pesquisa, a gente começou com uma diretoria bem menor do que é hoje, e a gente foi procurando mesmo. Você conhece uma pessoa que passa realmente dificuldade mesmo, nós sempre procuramos por famílias carentes, que não tivessem nem o que comer, porque às vezes a família é carente, mas aí um pai trabalha, uma mãe trabalha, e a gente sabe que tem casas em que ninguém trabalha mesmo, e passa dificuldade mesmo, come mesmo, então nós sempre procuramos por essas famílias realmente necessitadas. E aí a gente fez uma zona de pesquisa, e cadastrou algumas casas nos bairros que eu citei aqui, que continuaram com a gente, a gente fez o cadastramento logo no início, quando as ações começaram e continuam até hoje, e nesse decorrer fizemos novos cadastros. Os cadastros então são feitos pela diretoria mesmo, a gente vai pesquisando, a gente vai procurando, agora vão acontecer novos cadastros ali atrás do complexo ali, a gente encontrou uma professora que se disponibilizou a procurar na escola aqueles alunos que você vê que realmente tem necessidade, às vezes vai para o colégio com fome, e aí eu vou citar o Wilson, uma questão da educação, o que nós vemos muito são crianças, adolescentes, que às vezes vão para a escola com um intuito maior, você sabe de quê? De merendar. Verdade. Então como é que essa criança, esse jovem, ele vai ter a absorção de conhecimento que uma criança, uma adolescente da classe média, de uma escola particular tem, então ele não vai poder disputar uma vaga numa faculdade, numa universidade, do mesmo jeito que aquele outro vai poder disputar. Então é uma desigualdade social que acontece na educação, que muitas vezes a gente não para para pensar, a gente está lá no nosso quarto estudando, a gente está fazendo questão, e a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Verdade. Eu num dado momento, eu estava até enquanto você falava ali, se explicava, eu estava, eu teve um tempo que eu critiquei, até porque a gente vai refazendo os conceitos, quando eu ouvia falar no Bolsa Família. Eu falava, pô, é uma família que veio do Bolsa Escola, depois fundiu tudo, aí então a primeira dama, Ruth Cardoso, veio com essa ideia de transferir a renda do combate à fome para as famílias. E eu falava, um valor tão insignificante, é melhor dar um emprego e tal. Com o passar do tempo, eu fui entender melhor o que representa para muita gente o Bolsa Família. Eu acho hoje fundamental, é tanto que o atual presidente, o Bolsonaro, eu li uma matéria dele ontem, ele está pensando em fazer Bolsa Brasil, até ampliar, esse ano pagou o 13º. Ah, é pouco, mas o que representa para quem recebe, diante dessa situação que vocês estão sentindo, faz a diferença. Tenha certeza. Pode até alguém não estar aplicando certo, não estar utilizando certo, não fazer grande, mas ajuda, ajuda. Ensinar a pescar sempre vai ser melhor do que dar o peixe. Melhor do que apenas dar o peixe, é verdade. Mas isso depende muito da vontade, o Wilson, dos nossos representantes políticos, de buscarem comunicações para trazer emprego e renda para o município, para o Estado e para o país. Aumentar o emprego, aumentar as oportunidades, principalmente de primeiro emprego, para o jovem, que é uma questão também de ocupar a mente, de dar a oportunidade de se sentir útil. Mas o que acontece, na realidade, é muito diferente. E essa contribuição, essa ajuda do Bolsa Família, realmente impede muita gente de passar fome. É verdade. E o que impacta até na economia, porque é dinheiro de transferência, não é dinheiro do Bolso, de nenhum político, é o próprio imposto e tal, que gera o recurso, eles devolvem e esse dinheiro circula dentro das cidades. É o leite que compra, é o remédio, é o pão e tal. Então tem a ver e a gente faz essa contextualização aqui sobre esse assunto. E o programa de vocês, a organização de vocês, Favela Vive, nesse ano, nós estamos a 12 dias do final do ano. O que é que vocês ainda têm programado ou agora é dar uma parada para respirar? Como você falou, a questão da nossa interação, a gente vai ter uma confraternização nossa para a gente discutir mesmo sobre nossos resultados e fazer planos para os anos seguintes e depois da nossa confraternização a gente fecha o ano com a ação de Natal. A gente vai retornar todas as casas cadastradas com um presente simbólico do Favela, uma sexta de Natal. Como a gente estava conversando na reunião, o Natal é muito simbólico em relação à fartura, comida na mesa, família. Ou a televisão só mostra exemplos. para mostrar a cereja do bolo. A panetone, peru, carne não está mostrando nada, porque o carne está difícil. É isso mesmo. Mas é bom, é bom. A gente vai fazer de tudo para que seja simbólico para essas famílias que estão do nosso lado. É porque aí eu tenho certeza desse olhar crítico que eu falo de vocês hoje. Quando vocês estiverem em casa ou em qualquer outro lugar com aquela mesa com a fartura, porque todo mundo faz um... Todo mundo, eu digo, a classe de média para um pouco mais alta tem uma fartura nesse período. Pode estar duro e for uma culpa fiada e faz a... Imagina você na hora você pensar assim, rapaz, estou aqui, e lá, onde eu passei não tem nada. Não lhe dá aquele sentimento, né? Quando você é pendente do papo, você não faz nada sem pensar. É verdade, é verdade, é isso. É esse o senso crítico, né? De quem não olha para o semelhante. É isso que... E o que vocês estão difundindo e a importância do que vocês fazem enquanto jovens que são é justamente esse pensar no semelhante que muita gente não lembra. Uma trama de realidade. De realidade, né? Vocês estão legais, estão bem, graças a Deus, jovens, saudáveis e tal, mas tem muita gente jovem, saudável, mas que não tem oportunidade, né? A gente sabe disso. É verdade. É verdade, sem dúvida. Tem muito pessoal falando aqui com a gente, você estava falando do caso de ensinar a pescar e tudo mais, eu lembrei de um caso de Madre Tereza de Calcutá, quando ela veio no Brasil, se não me engano, ela estava com o Chico, aí o repórter perguntou para ela, por que vocês ficam dando peixe ao invés de ensinar a pescar? Ela respondeu, meu filho, tem gente que não consegue nem segurar a vara, como é que vai pescar? Exatamente essa situação que a gente vê nessas comunidades aqui em GQ, como eu já falei, friso de novo, tem muitas pessoas que não tem ideia de como é abandonado esses lugares, não aparece propaganda da prefeitura, ninguém tira foto lá, entendeu? Parece que tem outra cidade, todo mundo faz uma pequena parcela, mas a carência é muita, tem um país enorme, um país enorme, uma cidade, não vou nem um país, vamos pensar em GQ, sendo daqui comunidades que estão fora de qualquer, não é, contexto assim, de assistência, de uma situação complicada. Ô, Rony, você falou aí, você fez essa situação, tem uma chargue que está sendo compartilhada bastante no Instagram que é a Corrida do Privilégio, não sei se você já viu, eu não vi não, é tipo, tem uma imagem de um senhor falando assim, quem chegar mais rápido, quem correr mais rápido ganha, aí tem uma onça, né, acho que um gato, um cachorro, aí tem um peixe, então ele está dentro do aquário, então ele não tem como correr, então ele não tem... Tem possibilidade, o Brasil é muito assim. Sim, falta de oportunidade. Pois é, o DJ aqui, Ney Dias, conhece, Jason? Quem é? O Ney Dias está mandando aqui parabéns às princesas, olha, gostou das meninas, Meire Lima, Júnior Souza, Antônio José Magalhães, todo esse pessoal está aqui nos acompanhando, acompanhando esse bate-papo com esse grupo que faz parte, está representando aqui os membros da diretoria, inclusive fundadoras aqui da Favela Vive, uma organização aqui da cidade que é. Vocês têm sede? A gente não tem uma sede física. E reúne onde assim? Nossas reuniões estão sendo atualmente na Galeria Positivo, na parte de cima. Queremos até fazer um agradecimento à Eliana e Daniel, que é nosso integrante também, por ceder o espaço para a gente fazer nossas reuniões periódicas. Ok, então ali no centro, na Avenida Alves Pereira, no centro da cidade. Meninas, prazer nosso, esse ano assim, a gente disse, estou sempre conversando aqui com o Brian, que a gente vai encerrar esse 2019, sempre trazendo bons papos, assuntos muito interessantes, como todos que nós trazemos. Esse espaço aqui é justamente para isso. Eu fiquei feliz na vinda de vocês, eu gostei, eu gosto muito de ver a iniciativa dos jovens, porque a gente sabe que um dia a gente foi jovem, eu, né, o Brian ainda é jovem, o Gênes ainda é jovem, eu já fui jovem, mas tenho filhos, né? É, meus filhos, é jovem de pensar em, meus filhos são jovens, então eu me inspiro muito neles, eu aprendo, eu tenho um menino de 8 anos que me diz coisas que eu não sabia, principalmente quando o assunto é internet, então eu vejo em vocês isso, essa oportunidade que nós temos de melhorar esse mundo com essas iniciativas, essas e tantas outras. Parabéns para a Lícia Pina, a Lícia, eu chamo a Lícia, mas é a Lícia Pina, para a Isabela Ferreira, Vitória Moura, foi um prazerzão estar aqui com vocês, tá bom? E continue, não esbureçam não, cresçam mais ainda, críticas podem ter, ah, política, isso aqui não importa, o importante é dar essa parcela de contribuição que é fundamental, tá bom? Sim, muito obrigada Wilson, obrigada Rony, como você falou, as críticas vêm, mas nós não estamos nem um pouco preocupados com isso, é prova de que estamos fazendo o certo, né? E fazer a nossa parte da nossa contribuição e a gente vai fazer uma comunicação, um comunicado aqui agora sobre nosso programa do material escolar do ano que vem, a gente, como nesse ano, a gente fez distribuição de cadernos escolares, borracha, lápis, caneta, mochila, e a gente está aberto a doações, viu? Onde é que recebe essas doações? Até é bom ficar... A gente tem as casas de integrância da diretoria que a gente pode utilizar para receber as doações. Muito legal. Tem o Instagram na Favela Viga e o Facebook, né? Arroba, tem só no Instagram. Só no Instagram, né? Arroba, org, Favela Viga. Aí dá para entrar em contato com vocês por lá. Pois é, agradecendo mais uma vez, Alice Pina. Isabela, quer falar alguma coisa? Não. Fica no prazer, viu? Vitória. Tranquilo. Tá bom, gente. Um abraço para vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Samara, né? Essa figura que vai chegar aqui. A Goi já está aqui com a gente. A gente vai bater esse papo na segunda parte do programa. Me dê um tempinho aí no intervalo que a gente volta logo, logo. Lembrando que... aqui é com nós. Que vontade de te namorar No sofá aqui de casa A gente é acordado conversando até de madrugada Fico pensando em você toda hora É uma viagem longa que demora Se é de Deus pra que que vamos jogar fora? Eu sei que você quer Não deixa pra depois Não dá nenhum migué Aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu Pra que vou esperar Se a gente se uniu É bem assim que temos que ficar Eu sei que você quer Não deixa pra depois Não dá nenhum migué Aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu Se a gente se uniu É bem assim que temos que ficar Voltamos a apresentar É hora de notícias Falou, Gerson Dias Estamos de volta Com hora de notícias Aqui no ar Agora com outra convidada Da casa Samara Barreto Tá aqui com a gente Tô com saudade É tempo Como é que tá a coisa aí O final de ano O que é que tem programado Muita coisa mudando Bom dia aos ouvintes Ouvintes Bom dia pra gente Olha Eu ainda não tô acostumada Com esse negócio todo aqui Tá parecendo televisão Aí Eu olho pra aquela Pode olhar pra aquela A câmera do dedo Câmera 3 Câmera 3 Top aqui Bom dia a todos os seguidores Aí do Facebook Do GQ Repórter Bom dia aos seguidores Do Instagram E muita novidade Né Wilson Nesse final de ano Sim, sim O final de ano Tudo é muito rápido Tá tudo muito mudando E a novidade Que eu quero contar pra vocês É que o Instagram Tá acabando É Mas vai ser substituído Substituído E já está sendo substituído Pelo TikTok TikTok É TikTok é uma rede social Similar ao Instagram O Instagram tá caindo muito Tá ficando fora do ar O tempo inteiro Sim Deve ser por excesso Não É um excesso E a concorrência Tá muito grande Aí vem o TikTok Aí vem o TikTok E o que o TikTok Traz assim O TikTok é a mesma coisa Do Instagram Porém É mais fácil É mais fácil Os vídeos são maiores No feed por exemplo O vídeo do feed Só do feed É um minuto No Instagram Você pode aumentar os minutos Se for no IGTV Mais no TikTok E tem mais filtros Né? Então a galera jovem Já tá toda no TikTok Porque começou assim Porque começou assim Primeiro foi o Instagram E aí eles vão fechar o Instagram mesmo? Não é que vai fechar Mas caiu muito Vai ser igual o Facebook O Facebook O Facebook Não fecha Por exemplo O Facebook hoje Ele tem uma Ele é diferenciado Em algumas regiões Por exemplo Aqui em Jiquel O Facebook ainda é muito ativo Mas tem cidades Que não usa mais o Facebook Não usa O que é hoje mais É assim De ponta no momento Olha Eu tô falando Em nível do Facebook O que é que você Em questão de Pessoas normais É o que tá É o que tá se falando mais É o TikTok e o YouTube Hoje as pessoas Consomem mais pelo YouTube E pelo TikTok Em questão de redes sociais O TikTok tá crescendo Muito rápido E assim O que é bacana É que não é uma empresa americana Não me tira do aí Não é uma empresa americana É do Oriente É chinês É chinês A China tá nisso Só que já tá com o escritório No Vale do Silício Que é onde estão As grandes empresas As grandes empresas de tecnologia E aí assim A gente tem o monopólio Que é o WhatsApp Facebook Instagram Que é de um mesmo dono Então se um cair Todo mundo fica aí Eu vou responder A um ouvinte Porque ele se refere ainda A entrevista anterior Do Favela Vive Que é o Canro Abel Ele perguntou Esse grupo Essa Favela Vive É de Jiquet É sim É um grupo De jovens Que começou um trabalho Com a Alice Pina Numa igreja E como era um trabalho social Ela entendeu Que podia ampliar E aí juntou Um bocado de jovens Um bocado de poção de jovens Hoje são 80 e pouco Na diretoria E continua Todo mundo aqui de Jiquet Um trabalho meritório Vou até convidá-las Para uma próxima oportunidade Mas me diga Disse que ontem Teve lançamento nacional Eu ouvi dizer assim Pois é Mundial 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 Lançamento mundial Na telona Tá de brincadeira Tá de brincadeira E essa semana As influenciadoras digitais Fizeram uma ação Lá na Vila São José Eu estou se chamando De Vila São José É Vila São José Você lembra da Vila São José E aí as meninas assim Que foi a Júlia e a Ágata Em tempo de sair A gente estava pensando Que ela vinha ao nosso encontro Ia entrar na tela E vir ao nosso encontro Eu não acredito Que eu estou fazendo Um sorteio de um cinema Foi muito tempo Nós estávamos aqui Com três pessoas bem jovens Vocês são jovens Mas tinham três bem mais jovens É a geração de nós Essa geração Não conheceu o cinema Em Jiquet Eu não conheci o cinema Meu pai conheceu o cinema Meu pai vinha Tinha uma De brincadeira Sim Eu não conheci Você não me chamou De seu pai Meu pai fala Que ia para ali Para o cinema Não estou brincando Onde é Ali Eu não sei nem o que é hoje Era uma loja Era uma grande loja E vinha Final da tarde A Jiquet é uma cidade Exagerada Jiquet chegou a ter três Aí de repente Um dos três Resolveu colocar Uma filial Do Jiquetzinho Ali onde Não tem A antiga Delicaté se dizer Do lado de Azoso Ali em Azoso Foi um filial Do cinema Por fim Foi o mesmo Até filial Com duas máquinas Uma lá e uma cá Demorou um tempo Jiquet tinha tudo O cinema de Jiquet Era o maior Da região Da Bahia O cinema de Jiquet Com mil e poucos lugares Nem com o que eu digo Nem com branco, preto Aparela Pessoas É coisa de baiano mesmo Não acreditam Que nós tínhamos O cinema com mil e tantos lugares Eu fui dizer Um dia desse Um jovem Não acredito Eu estou lhe dizendo Porque eu ia Depois veio o Cílio Auditório Que já foi No contexto Ali do ginásio De Jiquet O ginásio do padre O SEMES Que veio um cinema menor Aí dizia Um cinema mais moderno Mas já era um outro Um outro cinema Onde hoje é o teatro O teatro abandonado Pois é E aí a gente está Com a estreia mundial Quero parabenizar aqui A toda a equipe Da São José do Almeida Meu amigo Marcelão Zé do Pão Marcelo está se desdobrando Giovana Trabalhando muito Mas era preciso Para que as pessoas Entendam que realmente Que legal Pegou Pegou E outra coisa Deixa eu deixar bem claro aqui Muita gente Porque marketing Você sabe Vocês trabalham com marketing Marketing é o boca a boca As pessoas estão falando assim É caro Não é caro Não é caro O pão Olha O panetone lá Não é propaganda não Eu estou falando isso aqui Porque eu sou dona de casa O panetone lá É sete reais Então a pizza lá Dia de terça é dobrada Aí as pessoas estão sem querer Ir para o cinema Achando que é caro Não é caro o cinema Está com promoção De segunda a quarta Aqui em cinema nenhum Tem isso de 12 reais E tem as estreias Nacionais e mundiais Os Passas É os Passas Os Passas É o segundo 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 Mas o filme lotou muito É E vem gente daqui E uma coisa que eu estou achando legal Você sabe o que é É porque é o momento logo da inauguração Não Porque está criando uma cultura do cinema que volta Porque a gente entendia Rapaz O cara botou um cinema em que quer Ninguém vai Porque está acostumado E a cultura não é você consumir cinema É cultura A gente não tem A gente não tem Centrar no cinema Não pegar uma pipoquinha Pois é E aí Rony Rony Eu já comprei uma blusa na mão de Rony Rony é louco pro Star Wars Rony é cinético Mas essa turma Assim Esse universo do Star Wars É um negócio meio louco Ontem eles fizeram lá sorteios De brinde De camisa E quem é cinéfilo Que gosta do filme Vai caracterizado Vai com aquela espada E as coisas Star Wars Então a estreia mundial Não é todo cinema que tem estreia mundial Então foi no mesmo horário Que foi meia noite Meia noite No mundo inteiro Então a sala estava assim Aqui estava lotada Aqui estava lotada Então não dá pra quem quer Aí vai ter que Aí eu vou sortear Aqui agora Agora Pra ir comigo sexta-feira E mais outras influências Vai estar lá Deixa eu me lembrar É o seu grupo Júlio Vai estar Tainan Que é do Aulão Show Também já sorteou Que dia vai ser? Sexta-noite A gente vai assistir Na sessão das 21 21 E Dani Eu e a turma da Cof Adonto Que a Cof Adonto Que também está promovendo Essa ponte Entre o cinema E os seguidores Os meus seguidores Como é que vai rolar? Que o tempo está quase esgotando Pois é Agora Quem entra aí E quem entrar aí agora E falar Eu quero ir Vai Eu vou escrever Não, não vale Você hoje não vale E não vale ninguém Que for do grupo Você tem que falar assim Eu quero ir Para o cinema Com Samara Bora lá gente Quem escrever isso aí Quem escrever isso vai comigo Vai com direito ao combo e a pipoca Ao combo e a pipoca E o refri Não vai pagar nada Será que a turma vai ficar de governo? E sexta-feira que é um preço diferenciado Diferenciado Sexta-feira é o 3D Acho que é o 3D Está de 30 Acho que é 30 reais Se você compra pela internet Tem um valor a mais Que é o preço nacional Tem gente que está falando assim Está mais caro Está nada Está mesma coisa Quem está falando que está mais caro É quem não vai em cinema É Quem vai em cinema 12 reais Está muito barato Você vai em Delve O preço Bora lá Cadê quem está aí no Instagram Fala aí Eu quero ir Eu entrei no Instagram aqui Para ver Se alguém comentar aqui Primeiro aí vai ganhar Olha a gente Não está dando ibope não É Acho que é isso Ou ninguém quer ir ao cinema O povo não sabe Não está sabendo Espera aí Wilson Bora aí O filme mais esperado do ano Wilson você falou De que é Que é um polo Ontem eu recebi a ligação De um Analista de sistema Da região de Rio de Contas E ele Já definiu Eles estão fazendo A implantação Que inclusive De que é Vai ser uma das sedes De uma startup De tecnologia Relacionada a compras Que hoje tudo Hoje tem o Nubank A maneira de comprar Hoje de pagar é diferente Tem o mercado pago O PagSeguro Essas maquininhas Que hoje qualquer negócio Tem os grandes negócios também Sim E ele falou assim Samara A gente mapeou a Bahia Por algumas regiões E aí Eu falei assim Você tem certeza Diz que você está falando Ele falou De que é vai ser uma região Que legal E de que é Aí Eu falei assim Mas Itabu não é maior Não Mas de que é É a região Por quê? Porque aqui tem um potencial Para empreendedorismo Digital Para empreendedorismo Na área tecnológica Então a gente vai sediar Então a gente vai sediar Mais dez cidades E esse projeto do município O município tem um projeto Até Celso Tem Inclusive o município Tem incentivado muito A questão do OESB A professora Cláudia Que sempre está aqui E a gente vê E a gente vê aí Muitas startups Agora 2020 Vai ter muita gente Produzindo Inclusive Aquele programa Centelha Que eu tive aqui falando Teve uma empresa Que chegou na final Se habilitou Então o que é que Isso traz para a gente É que é um polo Um polo de desenvolvimento Na área de tecnologia também Não precisa a gente Importar de fora Não precisa a gente Ir para fora A gente tem Grandes nomes aqui Grandes Eu me lembro E a capacitação do OESB Agora a gente está no IFBA Tem pós-graduação no IFBA Já tem graduação no IFBA De engenharia agora Então a gente não precisa sair A gente precisa ficar aqui na região E valorizar o que tem daqui Ô Samara Eu sempre coloco Eu tenho Esse ano eu estou completando Acho que 15 anos de sites 15 anos Se eu não me engano 15 anos Mas é isso mesmo E quando eu fiquei Naquele momento assim Porque a gente que vem Da história do jornal E tal, impresso A gente tinha vontade Quando surgiu A gente viu alguns Ainda começando Tinha vontade De ter um jornal desse Que nós fazemos hoje Hoje que é repórter É uma ideia Aí eu fui procurar Eu não conhecia ninguém Que sabia fazer Aí eu vi Um site De Itabuna E tinha a identificação Da pessoa Você acredita Que eu fui a Itabuna Localizei o rapaz Um cara bem jovem Com aquele Olhinho de japonês Um cara muito educado Eu fui buscar ele Na casa dele Ele recém casado Nunca tinha vindo aqui Não sabia nem onde Que ficava de quer Eu trouxe ele de quer Para fazer a primeira ideia De como seria o site Ele ainda estava também Começando 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 Mas Mas Você vê Ele chegou Foi embora Aí já tinha pessoas De quer Ele foi E depois não voltou mais Aí começaram a surgir Entre os quais Samara Barreto Você vê como as coisas evoluíram Minha empresa tem 14 anos 14 anos Foi nesse período Eu deixei o trabalho Eu trabalhava em um escritório de contabilidade Aí comecei a fazer meus cursos de HTML Que é a linguagem de programação Para fazer site Eu fiz todos em Salvador O que aqui não tinha Aí depois que eu me formei lá Que as escolas de informática aqui Só falavam o Windows Não dava linguagem avançada Nas universidades também não tinha curso de sistema de informação Aí depois que eu comecei E foi o meu patrão que me sentiu Samara, vamos abrir uma empresa para você E você sai daqui É loucura, não? Aí eu deixei tudo Abri a Inovat E a gente está aí até hoje E eu fico feliz Porque assim A cada dia que passam Novos empreendimentos na área de tecnologia Que tem aqui em Diqueia Hoje Se as pessoas perguntam Samara, só tem você que faz site em Diqueia? Não Tem mais empresas Não só na questão de site Mas de aplicativos A gente tem os meninos da robótica Que é uma Eles Foram estudantes da UESB E hoje tem uma empresa Consolidada Tem aplicativos Que eu não sei se tu já ouviu falar Tem o Gabriel É o Gabriel É do Card Ninja Do Card Ninja Inclusive O Card Ninja É um aplicativo que você faz O banner Para colocar no Instagram E no Facebook E automaticamente ele pega A tua logomarca Os meninos desenvolveram isso E está lá no Play Store Legal Tem o pessoal que está acessando Mas não está colocando A resposta que você pediu Tem que colocar assim Eu quero ir para o cinema Assistir Star Wars com Samara E mais uma turma de influenciadores E se está noite E a Aguletíncia está aqui colocando Mas não colocou a resposta E a Aguletíncia é fã Ela é fã Cadê? Já colocou aí? Não, mas não colocou a resposta Tem que colocar aí no comentário Eu quero Eu sou o Samara Agora a rapidez Eu sempre me baseio assim Na rapidez Porque a gente que não é do Eu não sou do ramo Eu não conheço a estrutura Como é que funciona Essas ferramentas Eu estou dentro Mas não conheço mesmo Aí eu te pergunto A rapidez como acontece Como as mudanças ocorrem Vocês tem que estar muito antenados Tem que estar A gente precisa Como eu te falei Agora o Instagram Mas eu estou tão triste Porque eu gosto tanto do Instagram Então a gente precisa O tempo inteiro Ele vai sair Você não tem aprendido a usar Pois é E tem gente É por isso que eu sempre digo lá Eu entrego muito conteúdo No meu Instagram Então eu vou parar Agora eu já estou no canal do YouTube Já estou entregando conteúdo No canal do YouTube O que eu falo sempre Você tem que ter sempre um plano B Não depender só de um aplicativo De uma rede social Agora Uma coisa que é para sempre É site Site é para sempre Você acha? Sim Um dia desse O Orkut foi e desceu O site continua O site caiu Não, não caiu O pessoal porque acha Que as mídias sociais Que saem com a velocidade Tão rápido Que o site não vai Com a mesma velocidade Não, não caiu Porque a base da internet É o site A internet foi criada Por causa do site Inclusive as próprias As próprias redes sociais São sites Sim Depois que por causa Do celular Que eles criaram o aplicativo Quando O Facebook Não tinha aplicativo Era um site A gente entrava No navegador No celular E acessava a rede social Aí depois Eles implantaram O aplicativozinho Que você baixa Como aplicativo Mas a base da internet É site Então os sites Eles passam por uma Uma nova roupagem Antigamente Eu não sei se o Wilson Lembra Tinha um flash Que era aquelas imagens Mais animadas E tal Hoje Hoje tem Por conta do YouTube Tem uns streamings Antes a gente não podia Colocar vídeo nos sites É verdade O site de Wilson Era só a imagenzinha Com o texto Hoje não Você pega o vídeo De dentro do YouTube E coloca E coloca Que já lê Então as As linguagens de programação Elas vão evoluindo Mas o site é sempre É site e e-mail Uma coisa que nunca Olha eu tenho um e-mail Que é o e-mail do Hotmail Que esse e-mail Tem uns 18 anos Que foi quando eu criei Meu primeiro e-mail Tem gente que O de Wilson deve ser É do Ball O de Wilson tem ainda Do Ball? Eu sei O do Ball é das antigas O primeiro foi o All Acho que antes do Ball O All Porque eu estou junto O Ball e All é a mesma coisa Então os sites Ele vai sempre ficar Então se você tem um negócio Que tanto então é esse gente? Então se você tem um negócio E você quer começar A vender na internet Você primeiro Precisa ter o site Porque o site Ninguém vai te tirar Ninguém vai tirar Certo? Agora o Wilson falou assim Eu nem entrei no Instagram Essa semana Estava conversando com Um empresário E ele falou Samara eu estou pensando Me dê umas dicas Eu falei assim Entra no meu Instagram Que tem dica tudo gratuita lá Que você entende tudo Eu estou começando A pensar em março Eu falei assim Se você daqui para março Começar a pensar Em colocar sua empresa No Instagram Pronto sua empresa Vai morrer daqui para lá Já foi Porque é tudo muito dinâmico É tudo muito rápido Se você não se atualizar Aí você fica para trás mesmo Hoje mesmo tinha uma pessoa Vocês até conhecem Eu não vou falar o nome não O Wilson Mário Eu quero ser influenciadora digital Como é que faz? Eu falei Começa agora Agora nesse momento Porque os influenciadores Daquite que é mesmo Que já estão mais consolidados Que estão aí com 5, 6 mil seguidores Reagem daqui de que é Eles já vêm há 2, 3 anos atrás Então a pessoa começando hoje Eu preciso dizer essa verdade Não é da rede para o dia Levou aqui Levou? Levou foi Ele colocou Eu quero ir ao cinema Se está o Agressi É isso mesmo? Está o Oscar Com Samara Quem é o bilingue aqui? É o Oscar É o Oscar É o Oscar É o Oscar Leonardo Sazimbrou Entrou aqui com a gente Mas quem ganhou Foi o Oscar Foi o Agressi Foi o Agressi Foi o Agressi Pronto, Iago Deixa eu olhar aqui Quem é esse Agressi Minha gente Agora o Iago Já está seguindo aí Como é que faz? Eu tenho que olhar Manda o Como é que eu entro aqui? Não estou conseguindo No Facebook dele? É Chico Salles Está aqui Mas não Iago já veio aqui No programa Ele é Demolê Amigo de Toei de Meclino Toei de Meclino Expulsou os Demolês Do Clube do Maçom Aí Se é grave Se é grave Se é grave Mas aí ele é Dessa galera do Demolê Pois é Estamos chegando É o horário Então Iago Você é o vencedor Viu? Vou entrar em contato Com você daqui a pouco Porque a gente tem que pegar Tem que pegar as entradas Lá na Cofa do Onco Daqui a pouco Se tu tiver aí pertinho Na rua A gente já vai lá agora Faz a fotinha E pega e te entrega 21 horas 21 horas Sexta-feira à noite E você está convidadíssimo Rony também vai Rony não vai perder esse negócio Eu vou em outro horário Vai ficar passando Até semana que vem Eu acho que vai ficar uns 15 Não O Mundial fica um mês É você que está acompanhando bem o cinema Eu só fui lá no dia da inauguração E assisti o Coringa Depois não pude ir ainda Não pude ir por questão de tempo pessoal É questão também de muita gente estar aí A gente tem que dar uma segurada Mas eu lhe pergunto A pessoa tem ingressos sendo vendidos A partir de qual horário? Para exceção normal Olha Online é o tempo inteiro 24 horas Você entra no Instagram Sim Isso é bom ele informar São José São José Gourmet Você entra lá no Instagram No meu também Eu estou sempre divulgando Aí é 24 horas Mas a bilheteria Dependendo do filme Às vezes tem filme Que teve um filme Que foi lançado outro dia agora Que foi 4 horas da tarde Então 3 horas a bilheteria estava aberta Certo? A bilheteria do cinema Às vezes é 3 horas Às vezes é 4 horas Só que dentro da padaria Que ali tem um espaço que é padaria Tem espaço que é loja de conveniência Também tem um Como nos outros cinemas Tem um dispositivo Que é de 8 até meia noite Que é a hora que é aberta a vila Você pode ir lá e comprar no cartão Então você entra lá Que a bilheteria é uma coisa E cá no espaço da vila é outro Ali no espaço tem o equipamento Que você compra no cartão Entendeu? Então não tem Eu gosto de comprar pela internet Porque pela internet você já garante seu E o que acontece Às vezes muita gente chega lá na hora E eu não sei se felizmente ou infelizmente Não acha No dia que eu fui assistir o Passos Eu acho de certa forma bom É No dia dos Passos Aí estava a fila Estava a fila Aí a menina falou assim Olha a gente encerrou Aí o pessoal ficou chateado e tal Comprou lá antes E lançamento é assim né E vai ter agora E tem gente lá em casa Que está no meu pé né A galera Kids aí Viu Wilson? A galera Kids A mascote aí Que vai ser o Frozen Frozen 2 Dia 2 de janeiro Então a pré-venda já começou ontem Você já pode entrar no site E comprar Entendeu? Porque é um filme lindo Lindíssimo Lindíssimo E vai ter o outro Que é Jumanji né Jumanji Jumanji 2 Aquele é ótimo É ótimo demais E assim Eu já fui no cinema várias vezes Teve um filme cristão Cristão católico Que está em cartaz Está bombando esse filme Está bombando É um filme muito bom Não só os É internacional esse filme? Não É internacional É de Hollywood O filme Eu ainda não fui assistir Eu ia assistir antes de ontem Mas não deu pra ir Mas esse filme Mais convencedor Você é fracolhedora mesmo Não Eu gosto de cinema Eu também era Imagina uma pessoa sair Diz que é Para a vitória da conquista Só pra assistir Eu não fiz assim Fui pra assistir um filme Mas eu chegando Eu ia logo procurar o filme Agora seis meses depois Na TV por assinatura O filme já estava Eu falei assim Rapaz Eu saí daqui De noite Que eu vim Dez e meia da noite Um perigo nessa estrada Quanta gente né E tinha gente Outro dia minha filha Foi com a turma de ônibus Falei Mas que é isso Sair daqui de que é de ônibus Voltar de conquista Só pra ir no cinema Assistir lançamento Então assim E eu não sou cinéfila Eu conheço gente Conheço gente Que é mais cidadã do que eu Eu gosto E com essa promoção 12 contos Pra você sentar lá É muito barato Aquele filme O filme do palhaço Rony Não lembro o nome O Coringa Inclusive teve alunos De faculdade De faculdade De psicanálise Que foram assistir o filme Porque fazia parte De um trabalho Da faculdade Então esse Mais que vencedores É um filme cristão Não é só pra evangélicos Muitos católicos Estão indo também Que tem uma mensagem Subliminar muito forte De fé De esperança E assim Quem vai Diz que sai chorando É o mesmo Do mesmo autor Do quarto de guerra E é um filme Assim Que não é brasileiro Mas eles estão Colocando em cartaz E tá tendo público Imagine Os de criança Hoje a gente Estou fazendo propaganda Até parece que eu sou Dora do negócio Mas eu gosto mesmo Os filmes de criança Mesmo Que a gente pensou Que não ia ter Tá tendo Toda semana Cada 15 dias Eles mudam Tem um agora Não sei o que Lá Gelado Teve o outro Que foi Malévola Que dá pra criança Então são filmes Que é pra toda a família Pra criança Pra jovem Pra adolescente Teve um romântico Que saiu Não lembro o nome Ficou a semana passada Mas pra toda a população E lá E não tem desculpa Você que sai de que E aí tem amigo Do meu Tiro Sul Que tá vindo assistir Os filmes É mesmo? É Do lado Do lado é rapidinho Não tem Jaguacuara Eu tive alguns amigos Em Piau Que falaram Que estive Ah, estive lá em Diquet Pra assistir Foi no cinema É experiência, né Eu tenho uma amiga Que ela já passou Dos 50 Ela falou assim Amiga Eu fiz um cinema Lá em casa Que eu não quero mais Tem gente que faz cinema Em casa Não, não Muitas casas Fotos da show Mas vou te contar Agora a tela De cinema É diferente E aquele som Eu gosto do som alto De cinema Eu gosto Aquele negócio Daquele som alto E o 3D Quando parece que O de Malévola Meu Wilson O menino Meu filho Tava do meu lado Gritava, né É experiência É o impacto E o cinema A qualidade é muito boa A qualidade não foi um negócio Meia boca, não Eu já fui em vários cinemas E a qualidade De som De imagem Realmente é muito boa Da São José De que merecia isso Sem dúvida E uma pipoquinha Sempre Eu também Uma cervejinha no filme Para quem gosta Aí o meu amigo E tem gente Que no dia que eu fui para os passos As meninas influenciadoras Falaram assim Uma pipoca E um refri Não vou contar quem é Mas quem é Já sabe Foi na lojinha Na lojinha não No mercado lá Da São José Levou Foi um saco Fandangos Vazado O saco Sentado e comendo Eu fiz isso Muito bacana Então pronto Chegamos Iago Iago Letícia Tá ali Tchau gente É o 20 assíduo Aqui né Ele já veio no Papo de Boleiro Tá aqui Ele Eu vou passar o contato dele Mas ele tá aqui nos comentários Só entrar em contato com ele Ele mora aqui no centro Deve encontrar você Aí valeu pessoal Papo muito bom Fernando Cezimbra Léo Cezimbra Mandou um alô Pra gente aqui Bom dia Rony e Wilson Parabéns pelo programa A gente tá devendo Tá faltando uma visita A sua Mas a gente vai marcar Fábio Silva Murilo Ribeiro Marques Muita gente participou hoje O programa foi cheio E amanhã a gente tá de volta Daqui a pouco Papo de Boleiro Prazer Tchau gente Valeu Valeu Sonara Tchau tchau